E vem se apaixonar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E vem se apaixonar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. E o meu desejo é ter que se apontar, com vocês, o nosso casal de noivos, Vitor Torres e Emily Lima. Na praia, na tradição, vou pra sempre te amar